O Leonardo, o zagueiro da equipe do Arapongas, teve bastante trabalho nesse jogo contra a equipe da portuguesa, mas no final que valeu a recompensa pela vitória. Com certeza, foi um jogo bem complicado contra a portuguesa, eles tinham um ataque muito forte, uma equipe bem estruturada, mas a gente conseguiu manter a constância dos treinos, pegamos firme e conseguimos sair com 3 pontos e líder da chave. Bom, no primeiro tempo até que foi mais tranquilo para o time do Arapongas, conseguiu dois gols em contra-ataques rápidos, mas no segundo tempo foi sufoco, né? No segundo tempo foi mais pegado aí, apesar do calor que estava, o time estava muito cansado, mas conseguimos manter e sair com a vitória, é isso que importa. Você é de onde? Londrina. A de Londrina mesmo? Sim. Um biotipo, está crescendo ainda, sua posição é zagueiro mesmo? Isso, sempre fui zagueiro, desde a infância. Desde a infância, a família incentiva, tudo certinho? Sim, graças a Deus, minha mãe aí sempre na luta, meu pai também. Se precisar jogar em outra posição, qual que você se adapta mais? Volante, lateral, faço tudo. Aí, é do jeito que o treinador gosta, né? Próximo jogo de vocês contra quem? Londrina, lá no Estado do Café. Nossa, difícil. Jogo difícil, na casa dos caras. Já jogou no Estado do Café já? Não, vai ser a primeira vez agora. Opa, ali jogaram grandes craques, né? Isso é uma grande experiência. Então, valeu. Obrigado.